Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Duas e meia da tarde mais ou menos, o solzinho já tá indo embora e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E a plantinha escolhida de hoje pra eu cuidar, né? Vou dar uma repaginada nele, é o meu pacifito doutor Cornelius. Ele tá com muitas folhinhas secas, ele sofreu muito no verão, então eu vou cuidar dele, vou replantar, vou podar e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E eu sou a Denise Fonseca e eu sou viciada em suculentas, né? Vocês estão vendo. E se inscreve aí, gente, você que não é inscrito, se inscreve aí, fica comigo até o final e deixa um like aí no vídeo se você gostar, tá ok? Ah, e compartilha aí com as suas amigas. Olha, pacifito doutor Cornelius, cheio de folhinhas secas, vocês estão vendo? Foram todas folhinhas que secaram durante o verão, ele sofreu. Por quê? Ele nasceu muitas mudinhas, né? É uma plantinha que eu já tenho há bastante tempo, já deve ter uns dois anos e ele, assim, ele cresceu muito, além de colocar muitas mudas, né? E ficou muito pescoçudo, muito comprido. Por quê? As folhinhas foram secando. Não, isso aqui não é coxonilha. As folhinhas foram secando com calor, ele fica ali na bancada, onde pegava sol direto, né? Na parte da tarde. E olha, tem folhinha que ficou até assim, ó, pretinha. E eu não sei se isso é fungo ou não, mas por toda, assim, por toda dúvida, eu vou aplicar o enxofre, tá? Então, olha só, as rosetas são lindas. Ele fica com as pontinhas rosas no verão mais ainda, né? Quanto mais sol, mais a pontinha rosa ele fica. Eu adoro esse pacifito, adoro. E ele ficou com esse caule todo comprido, gente. E algumas folhinhas, conforme eu falei, ó, elas ficaram assim, escurecidas, né? Então, eu vou eliminar. Não vou aproveitar pra fazer mudas, porque ela tá assim, ó, pretinha. Então, eu vou eliminar. Aí, eu vou passar, eu vou limpar aqui todo o tronquinho dele, né? Eu vou passar enxofre nele todinho. Vou tirar essas pontinhas assim. E eu vou cortar, gente. Eu vou cortar aqui. Eu vou plantar, né? Essas duas rosetas que estão, assim, compridas, eu vou cortar. Eu vou plantar tudo nesse mesmo vazinho. Esse mesmo. Eu vou aproveitar esse vazinho. Eu vou... Olha só quantas mudas que ele deu. Ele teve um desenvolvimento ótimo. Mas só que o calor foi tão excessivo, tão excessivo. É por isso que eu falo, gente. Sol direto, nas minhas suculentas, o dia inteiro, aqui no meu terraço, no verão. Elas não aguentam. Não aguentam. Então, como ele pegava sol direto, somente na parte da tarde, né? Que entra ali pelas gradinhas. Ele sofreu. Mesmo assim, ele sofreu. Mas ele tá bem saudável. Tá bem bonito. Então, eu vou... Ó, tem umas raizinhas aqui que eu vou tirar. Vou tirando logo, gente. Eu vou tirando. Eu não gosto dessas raízes, não. Então, eu vou tirar. Vou fazer na limpeza nele todinho. E eu vou tirar daqui. Vou colocar um substrato novo nele, né? Eu vou cortar esses dois. Vou passar bastante enxofre, né? E vou replantar. E vou mostrar pra vocês, né? Como que ele vai ficar de vazinho novo. Podadinho, cortadinho. Então, eu vou fazer isso agora. Eu tô estudando... Ó, tem muita folhinha. Tá vendo? Algumas estão ressecando na pontinha. Então, ele tá precisando mesmo de um cuidado. Porque eu não cuido dele já tem bastante tempo, gente. Muito tempo mesmo. O substrato tá aqui, ó. Pra você que tá chegando aqui agora e não sabe. Terra vegetal, carolina sóio, perlita, casca de arroz carbonizada e carvão, tá? Carvão trituradinho. Carvão novo, hein, gente? Triturado pra botar na plantinha. Então, eu vou tirar ele daqui desse vazinho, né? E vou ver como é que eu vou fazer. Como que ele vai ficar. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Olha, gente. Eu peguei uma... Não é o nome disso aqui? Esse tabuleiro velho, né? Que eu só uso pra plantinhas mesmo. E eu dei uma pressãozinha no vaso e ele logo soltou. Então, o torrão, né? Ele tá bem enraizado. Então, o torrão fica bem compacto, né? Então, vai sair assim, ó. Inteirinho. O que eu fiz foi só apertar. Como o vasinho é de plástico, né? Então, eu dei uma pressãozinha no vasinho todinho e ele logo soltou. E agora eu vou puxar, né? Pronto. Eu tive que dar uma parada, né, gente? Porque com a mão só não dá. Olha, eu vou aproveitar o mesmo vasinho. E essa parte aqui de baixo, ó. Eu vou separar. Eu sempre gosto de tirar a parte de baixo, né? Do torrão. Essa aqui eu vou separar. Vou eliminar. Não vou usar. Eu vou soltar um pouco o substrato antigo, né? Eu vou soltar um pouco dele. Esse substrato aqui é bem antigo. Então, essa plantinha já deve ter aqui nesse vaso, gente, bem mais de dois anos. Tá nascendo mudinhas novas aqui, ó. Tá nascendo tanta mudinha. Tô pensando aqui o que que eu vou fazer. Então, eu vou usar esse mesmo vaso. Eu vou fazer uma drenagem aqui, né? E vou ver. Eu já tô mudando meus planos aqui. Tô falando pra vocês que eu gosto de resolver as coisas na hora. Então, vambora lá, gente. Olha, eu não tinha pedrinha brita aqui. Mas eu gosto sempre de fazer umas três camadinhas de drenagem com britinha. Aquela pedra brita número zero. Então, eu coloquei algumas pedras de rio mesmo, né? Que eu tinha aqui em cima. Eu coloquei ali no fundo do vaso pra fazer a drenagem. Até porque essa plantinha é muito pesada. E o vaso tava tombando. E essas pedras grandes ali vai firmar mais o vaso, né? Pra ele não tombar com o peso da plantinha. Então, eu vou colocar o substrato aqui até a metade, gente. Vou colocar até a metade. E vou colocar e encaixar a plantinha aqui, né? E vou... E vou ver o que que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer diferente do que eu tava pretendendo fazer no começo do vídeo. Olha, eu vou colocar ela ali. Ela é bem pesada, hein, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela é bem pesada. Gente, meus vídeos são ótimos, né? Fala a verdade. É telefone tocando no fundo. É a buzina do padeiro chamando a gente pra comprar pau. Mas vambora, gente. É vida real isso aqui. Então, ó. Eu coloquei mais um pouco de terra ali, né? De substrato. E agora eu vou encaixar... Tô até rindo. E agora eu vou encaixar a plantinha aqui. Tá vendo? E ao redor aqui, ó, do torrãozinho, eu vou preencher com mais substrato, né? Que é pra ela ficar bem firme. Então, eu vou ter que agora dar uma nova parada, né, gente? Pra preencher tudinho ali. Eu decidi que eu não vou cortar, gente. Não vou cortar. A louca da tesoura hoje tá dormindo. Então, eu decidi, né? Não cortei. Não cortei. Não vou cortar por enquanto. E ficou assim, gente. Porque eu tô com muita dó. Porque o pacifito, assim... Apesar do meu ter se desenvolvido bastante, ter dado muitas mudas, ele demorou um pouco, né? Porque já tem bem uns dois anos que ele tá ali nesse vaso. E esse substrato aqui, eu tô vendo, gente. Eu não usava casca de arroz carbonizada. Eu não usava perlita ainda. Muito menos carvão. Então, vocês estão percebendo que é um substrato bem antigo, né? Então, aquele ali eu não vou aproveitar. Aquele ali vai todo pro lixo, tá? E a plantinha ficou assim. Aí, o que que eu fiz? Eu... Com algodãozinho, né? Eu embebi um algodão e limpei todo o caulezinho dela, né? Com enxofre, enxofre dime. Pulverizei nela todinha o enxofre dime, né? Ela já tá toda pulverizada, né? Porque ela tinha umas folhinhas que tava com umas pintinhas pretas, né? O caulezinho também. Tem mudinhas novas nascendo aqui embaixo, tá? Mais pra frente, se eu decidir, se eu não gostar, né? Hoje, eu não tive coragem, gente, tá? Hoje, agora é a moto. Olha pra isso. Então, hoje eu não tive coragem. Ó, como tinha essas folhinhas assim, ó. Com essas coisinhas pretinhas. Eu decidi aplicar o enxofre. O resto da plantinha tá toda saudável. Mas eu decidi, mesmo assim, aplicar. E eu vi no substrato, quando eu plantei aqui, que tinha umas formiguinhas. E desse aqui, né? Tinha umas formiguinhas. Quando eu botei aqui no vaso, eu percebi. Antes, eu não tinha percebido. E eu tinha esquecido de colocar terra de diatomáceas misturada, né? E também esqueci de colocar a farinha de osso. Mas tudo bem. Depois eu coloco o chá. Então, o que eu fiz? Eu salpiquei um pouquinho só de terra de diatomáceas por cima do substrato. O ideal é a gente misturar bastante, né? Conforme eu faço sempre, né? No substrato. Mas como eu esqueci hoje, então eu fiz desse jeitinho aí pra ver se mata as formiguinhas. E vai matar, com certeza. E a plantinha tá aí, ó. Que linda, né? A roseta desse pacifito, do doutor Cornelius, é muito linda. E sem contar que ele tem esse detalhe que fica com as pontinhas todas rosinhas, né? Todas rosas. Então, hoje, eu não tive coragem, né? De cortar, conforme eu falei pra vocês. Depois, mais pra frente, se eu resolver, aí sim eu faço uma poda, né? Nele. Corto deixando uns quatro dedos, né? Aí corto mais aqui embaixo, assim. Aí, aqui mais ou menos, né? Aí, esperto no vaso. E essa parte aqui, com certeza, vai nascer mudas novas, né? Pros dois lados. Mas hoje, gente, hoje, realmente, a louca da tesoura tá adormecida. Olha, cês tão vendo aqui, ó. A tesoura, ela tá aqui, ó. Bem do meu ladinho, mas ela não foi utilizada. Então, desculpe aí pra quem gosta de ver a louca da tesoura entrando em ação, ó. Hoje não deu, tá? Ah, e outra coisa, gente. Deixa eu... Preciso falar. Já me perguntaram várias vezes o que fazer com enxofre quando sobra. Olha, esse meu pulverizador aqui tem uns 550 ml. Eu, geralmente, preparo 400 ml, né? Até onde vai aqui, onde começa o gargalinho dele. E eu coloco uma colherzinha de café, aquela pequenininha. E eu guardo, sim, gente. Eu guardo por durante 15 dias. Se eu não utilizar durante 15 dias, eu jogo fora e preparo um novo, tá? Vocês tão vendo aqui, ó. O pulverizador... Isso branco não, acho que foi alguma tinta que encostaram aqui. Mas por dentro, cês tão vendo? O pulverizador, ele fica bem sujinho, porque eu uso ele somente pra preparar o enxofre. Pra preparar e pra pulverizar as plantinhas com enxofre. Eu não uso pra mais nenhuma outra coisa. É bom assim, gente. Tem um pulverizador pro caotrine, tem um pulverizador pro enxofre, tem um pulverizador pra terra de diatomácia, né? Que é pra gente não misturar os produtos, tá ok, gente? É assim que eu faço, tá? É assim que eu tô contando pra vocês, né? Do jeitinho que eu faço. Atualmente, eu não cultivo ele na chuva. Ele fica debaixo da estufa ali, né? Da lona. Mas ele é uma plantinha que com um substrato desse, né? Que é bem drenável. Ele fica de boa na chuva, tá bom, gente? Então, é uma plantinha que gosta de bastante sol, né? Mas que eu também cultivo debaixo do sombretes, por conta do sol, né? Cês tão vendo aí, ó. Ficou todo peladinho, né? Por conta do... Mas sabe que eu tô achando ele bonito, esse estilo diferente? Afinal de contas, gente, a plantinha é nossa. Então, a gente deixa ela do jeito que a gente quer. Do jeito que agrada aos nossos olhos, né? Então, não tem nenhum padrão, não tem nenhuma regra. A gente tem que ser sensato e ver o que a plantinha gosta. E deixar ela do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente quer. A minha tá toda estilosa. Olha o meu doutor Cornelis, tá todo estiloso, com um pridão assim. Eu tô amando. E deixa eu falar mais uma coisinha aqui pra vocês. Que eu já ia esquecendo. E que eu quero mostrar antes de terminar o vídeo. As folhinhas dele brotam com muita facilidade. Se sair assim, ó, perfeitinha, sem danificar pedacinho nenhum ali na pontinha. Você pode colocá-la deitadinha em cima do substrato. Que ela vai brotar muito rapidamente, tá? Ele brota muito fácil. Então, eu vou parando meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. E até o próximo, se Deus quiser. Fui.